A Catequese é uma das maiores alegrias da sua comunidade, mas é também uma das grandes preocupações. Como transmitir a fé para crianças, jovens e adultos que buscam a Deus, mas nesses tempos de novas linguagens, novos métodos, novos símbolos? Vamos juntos refletir. Já temos uma caminhada muito bem feita aqui no Brasil, mas queremos aprofundar esta dimensão importante da pastoral. A iniciação à vida cristã como um eixo unificador de toda pastoral, da renovação da comunidade, do fortalecimento da fé. Fica o convite para todos os presbíteros do Brasil. 1º a 3 de outubro em Brasília, faça inscrição pelo link e esteja conosco. Vamos continuar o que já está dando certo e que pode avançar ainda mais. O que já está dando certo e que pode avançar ainda mais.